Chegou a vez do Benfica enfrentar o desafio da Superliga Mundial. Nessa série a gente monta um time dos sonhos e tenta fazer com que ele vença um torneio composto pelos 24 melhores times do planeta. Pra montar o time dos sonhos, geralmente a gente faz assim, pega 11 jogadores os melhores ou mais identificados com o clube na vida real dos jogadores que são do elenco atual daquele time e depois pega mais 11 craques de qualquer outro clube do mundo que tenham ou o perfil daquele time ou que estejam sendo especulados naquele time na vida real. Porém, galera, com o elenco do Benfica, o Benfica tem um elenco um pouco fraco aqui no FIFA em comparação com os times top, top, top de linha que a gente vai enfrentar na Superliga Mundial. Então, pra deixar as coisas um pouquinho melhores pra gente, em vez de pegar 11 jogadores do elenco do Benfica e 11 jogadores craques, eu vou pegar 7 do elenco do Benfica atual e vou pegar 15 jogadores de outros clubes aí pra montar a seleção, o time dos sonhos aqui do Benfica. Eu acho que é uma forma de a gente conseguir deixar o Benfica mais forte pra tentar vencer esse título, caso contrário, a gente acabaria pegando jogadores aí de over na casa dos 80, até mais baixo do que isso, que não nos agitariam muito. E os jogadores que eu escolhi pra ficarem aqui, claro, começa com o Jonas, não teria como ser outro, né? O melhor jogador do Benfica, provavelmente, na vida real. E depois, aqui atrás, também o Pizzi, joga muita bola, identificado com o clube. O Feds já tá aqui há um tempão no clube também. O Jardel, acho que já tá também há vários e vários anos, zagueiro, se não me engano, brasileiro lá da minha cidade de Florianópolis. Luizão, não preciso falar nada, ele não é um dos melhores jogadores do Benfica, mas acho que ele tá há 15 anos no Benfica, uma coisa assim, né? Fez a carreira praticamente toda lá, então merece estar aqui. E o André Almeida também, acho que já tá há bastante tempo no clube. E o Grimaldo é um cara que chegou aí na Espanha, né? Do Barcelona, se não me engano. E, enfim, já fez alguns anos aí no Benfica. É um cara que os outros times já estão olhando com carinho pra, de repente, contratar. Então, assim, esses foram os sete jogadores que eu escolhi manter. Tentei priorizar os melhores e acabei botando o Luizão aqui no meio também. Mas, enfim, galera, eu espero não ter falado nenhuma besteira quanto a esses jogadores, porque eu realmente não conheço muito bem o elenco. Mas os jogadores que eu trouxe dos outros clubes aqui pra compor o Benfica dos sonhos, cara, a maioria deles são jogadores que já passaram pelo Benfica e se destacaram lá no clube de Portugal antes de irem pra outros clubes aí mais fortes da Europa. Começando com o Ederson, que tava lá até temporada passada, antes de ir pro Manchester City. O Oblak, que se destacou no Benfica antes de ir pro Atlético de Madrid. O Lindelof, outro zagueiro que tava lá até pouco tempo, ainda não explodiu, né? No Manchester United, mas é um bom jogador. Assim como o Davi Luiz, que era do Benfica antes de ir pro Chelsea. Do Chelsea foi pro PSG, do PSG é pro Chelsea de novo. O Garay é mais um que passou por lá também. O Coentrão hoje joga no Sporting, no rival, né? Mas se destacou foi no Benfica mesmo antes de ir pro Real Madrid. E o Matite é outro que tava no Benfica antes de ir pro Chelsea. O Renato Sanches, moleque aí, golden boy, né, cara? Jogou a final da Euro, ganhou e tudo. E nunca explodiu até agora, mas era cria da base lá do Benfica. André Gomes também passou por lá. Assim como o Gaitan, o Rodrigo, né, que depois passou pro Valencia. O grandíssimo Bernardo Silva, que é muito bom de bola. Angel Di Maria, que se destacou demais no Benfica antes de ir pro Real Madrid. E é claro, pra ficar apelão mesmo, eu trouxe o Douglas. Ah, brincadeira, né, velho? Brincadeira. O último, na real, é o Dybala, cara. O Dybala, a história dele com o Benfica é o seguinte. Eu fui procurar, depois que uns brothers me contaram no Twitter. E o Dybala, antes de ir pro Palermo da Itália, ele tava jogando na Argentina ainda, era bem novinho. E o Benfica ia contratar ele por 1,5 milhões só, cara. Quase nada, uma pechincha. Preço de banana. Aí os caras pediram 2 milhões. E por causa desses 500 mil de diferença, o Benfica não quis contratar o Dybala. E o resto é história, né? Ele foi pro Palermo, do Palermo pra Juve. E hoje tá aí, um dos 20 melhores jogadores do mundo. Então, o elenco titular, na minha opinião, ficaria mais ou menos assim. Com o Oblak no gol, aí a zaga com o Davi Luiz e o Jardel. O Ogrimaldo na esquerda e o André Almeida na direita. O meio seria o Fedza. Eu não sei falar o nome dele, alguém me explica nos comentários, por favor. O Matite, por um lado, e o André Gomes pelo outro. E na frente, Dybala, Jonas e Bernardo Silva. Belíssimo ataque do Benfica aqui, cara, dos sonhos. E também tem várias opções boas no banco de reservas. Então, por exemplo, outro goleiro de altíssimo nível, o Ederson. Tem o Luizão, o Lindelof e o Garay pra zaga. O Pise pro meio, o Di Maria pra ponta. Rodrigo pro ataque. Renato Sanches aí pro meio, junto com o Gaitan. E também o Coentrão pra quebrar um galho na lateral esquerda. E eu ia colocar o Witzel também, né, cara? Que ele também passou pelo Benfica muito bem. Porém, quando eu procuro ele aqui, o nome dele aparece. Mas na hora que eu boto pra procurar jogadores de conceito, ele não acha. E se eu botar pra procurar também no mercado de transferências, também não acha nada. Então, eu acho que o Benfica não... O Witzel não tá aqui no jogo. E o nosso elenco tá aqui então, velho. Já estamos preparados na Superliga com o Oblak no gol. O Davi Luiz fazendo dupla de zaga com o Garay. Eu tirei o Jardel porque o Garay tem o overall mais alto aqui no modo torneio, né? O Grimaldo na lateral esquerda. E o André Almeida na direita. O Fedsa com o Matite e o Pise aqui no meio. Na frente, Bernardo Silva, Jonas e Dybala. No banco, a gente tem o Ederson, Jardel, Rodrigo, Lindelof, Gomes, Di Maria, o Witzel. Eu consegui encontrar ele. Eu botei ele aqui. Quem eu não consegui encontrar foi o Gaitan, galera. Então, em vez de ficar com 22 jogadores no elenco, a gente ficou com 21. E também tem aqui Renato Sanches, Luizão e Coentrão que podem quebrar um galho. E só pra relembrar, né? A tabela tá aqui com os 24 melhores times do planeta aí. No caso, também acrescentei aquela seleção do mundo. O Adidas All-Star e a Lazio, que é um bom time no FIFA, né? Esses três times aí pra dar uma fortificada nessa competição. E a gente já vai começar a simulação direto aqui contra o Barcelona. Eu não vou mostrar todos os jogos da simulação, galera. Eu acho que fica um pouco cansativo. Mas vou mostrar alguns jogos-chave contra os líderes ou contra os outros adversários que o Benfica tem em Portugal pra gente ir curtindo o vídeo aí, velho. Se você gosta da ideia desse vídeo, se você gosta dessa série, por favor, deixe seu like que me incentiva a continuar fazendo. E também, se esse episódio com o Benfica for bem, por que não fazer também com o Porto e com o Sporting, né, cara? Seria da hora, porque são times que tem muitos jogadores bons que passaram por lá e acabaram indo embora. E olha só como é que a gente estreia na Superliga, cara. Vencendo o Barcelona por 2x1 com gols do Bernardo Silva e do André Gomes. Agora vamos visitar o Atlético de Madrid. E empatamos por 0x0. Um bom resultado fora de casa. E agora vamos receber o Porto, o Porto, o Bayern. Tô confiante em mais uma vitória. Se liga. 0x0 de novo, eita. Contra o Borussia Dortmund, certamente temos chance de vencer. 1x1. Eita, que a gente só empata, velho. E agora vamos enfrentar, possivelmente, o time mais forte dessa Superliga, que é o Adidas All-Star, só com craques. Mas a gente também tem um bom time, vamos lá. E 2x0 pra eles. As coisas certamente não tão fáceis pra gente, porque a gente vai enfrentar agora a seleção do mundo fora de casa. Então, 2x3, 1x0 pros caras... Ah, igual do Pise, velho. Tem o Pise pra nós, e o Pise pra eles, e o Pise deles que fez. Agora o clássico contra o Porto, certamente o nosso elenco é melhor. E a gente perde de 2x0. Caraca, velho, o que que tá rolando? Bora chegar aqui contra o Sporting de Portugal e vencer por 2x0. Aê, maluco. Se passaram os primeiros 10 jogos da temporada e a gente tá muito mal, cara. 17º lugar na competição, sinceramente. Nosso time não é ruim pra ficar lá embaixo assim não, velho. A gente tá na frente do Liverpool. Caraca, o Liverpool é o último. Do Sporting, da Roma, do Milan, do Borussia Dortmund, da Lazio e da Inter. Mas a gente tem condições de melhorar, cara. Espero que os próximos jogos a gente vá melhor. Só queria dizer também, galera, que o elenco ficou um pouco fraco, né? Em comparação com outros times dos sonhos que a gente fez. Mas eu quis pegar jogadores que têm alguma conexão com o Benfica. Seja especulado, seja, por exemplo, o caso do Dybala, que quase passou por lá. Ou jogadores, principalmente, que já passaram pelo Benfica, né? E não trazer, por exemplo, sei lá... Ah, poderia ter trazido o Messi, o Harry Kane, mas... Aí não faz sentido, tá ligado? Porque eles não têm nenhuma conexão com o Benfica. Então eu tentei não trazer esses caras e, por isso, o elenco ficou um pouquinho mais fraco. Mas, sei lá, velho. Eu acho que vai dar melhor. Vamos tentar melhorar na tabela aí. Vencemos a Juventus fora de casa. Se liga, Dybala e Rodrigo. Aí sim, molecada. Vamos pegar o Manchester City fora de casa agora. E o Matite não pôde jogar. Entrou o Whitson no lugar dele. E a gente vence por um a zero. Gol do Dybala. O Matite continua machucado. Aí agora botei o André Gomes no lugar dele. E o Benfica vence mais uma. 2x1 Dybala e Silva. E a fase do time tá sinistra de boa agora, velho. Vamos pegar o Chelsea fora de casa. Ih, já tomamos um. Quem machucou foi o zagueirão ali, o Garay. Aí entrou o Lindelof no lugar dele. 1, 2, 3. Meu Deus, velho. Venceu por 3x1. Chelsea fora de casa. O Benfica tá destruindo. 2 do Jonas. Pode vir Arsenal que o Benficão dá massa aqui. Não perde mais de ninguém, parceiro. Se liga só. 1, 2, 3. 2x0. Meu Deus, velho. A gente fez a rapa nos times ingleses. Agora em sequência foram 4 vitórias. E depois de começar muito mal, o Benfica já tá em 3º lugar na competição. Cara, o time deu uma engrenada boa demais aí com 10 vitórias. E a gente tá empatado com o Bayern, que é o segundo colocado no número de pontos. 35 pra cada um. Agora aquela Adidas All Star inventou de ficar apelona, né, velho? Nas outras simulações que a gente fez, eles sempre brigavam lá em cima, mas nunca ficou apelão assim, cara. Nunca. Eles estão com 13 pontos a mais que a gente e o Bayern. Tomara que uma hora eles comecem a perder pontos aí, senão vai ficar meio chato, né? Temos mais uma vez o clássico contra o Sporting, galera. Eu não criei um elenco reserva, né, como eu fiz em outros vídeos dessa série, porque sinceramente o time reserva do Benfica aqui ia ficar um pouco fraco e daí pra não arriscar perder pontos contra nenhum time. Eu preferi jogar todos com o time titular. Não precisa se preocupar que aqui no modo torneio os jogadores praticamente não cansam, galera. Então não vai ter nenhum jogador cansado de um jogo pro outro. Só lesionado, né? De vez em quando se lesiona. Por exemplo, o Bernardo Silva tá lesionado agora. Aí entrou lá o Di Maria na ponta direita. E a gente vai vencendo aí por 2x0. Show de bola. Bora agora visitar Alásio lá na Itália. E perder por 1x0. Ai, tá. Gol do Nani ainda. Bora receber a Juventus então. E quem machucou foi o Garay de novo. Agora entrou o Jardão na zaga. 2x0 pra gente. Jonas e Bernardo Silva. Pode vir, Dortmund. Pode vir, velho. Pode vir que eu tô confiante. O Jonas vai meter um hat-trick no mínimo. Gol do André Gomes aí. 1x0. O Festa foi expulso no último jogo. Aí eu botei o Witzel aí no meio campo, né? A gente vai visitar o Bayern. Jogo duríssimo. Eita, nóis, velho. 3x0 pros caras. E aí nos últimos 10 jogos a gente já não foi tão bem assim, cara. Caímos pra sexta posição ali, né? O Bayern de Munique continua em terceiro. O Manchester United em segundo. E o Adidas All-Star continua em primeiro. Porém, a distância deles aí pro segundo colocado já diminuiu bastante. Menos mal, né, cara? Menos mal. A gente que ainda tem chance de chegar lá em cima é muito difícil. Teria que tirar 16 pontos pra vencer, né? Mas vamos tentar terminar pelo menos ali entre os três primeiros. Bora receber o Chelsea com toda a confiança de que a gente vai perder o Willian e o Fabregas. Em casa de novo contra o Atlético de Madrid. Os caras estão com o time o Werner no... Não. O Werner... Não, não, não. O Werner não joga no Atlético de Madrid? Quem que é aquele Werner no gol do Atlético lá, cara? Não sei não, velho. Mas a gente vence por 2x1 com 2 de bala. Boa! Bora visitar o Barcelona agora, velho. É quase impossível vencer mais. É, 1x0 só. Ô, o Coutinho fez gol aos 89 só, cara. A gente começou mal. Depois a gente melhorou muito, né? Teve uma hora que a gente venceu quatro jogos seguidos contra os quatro... Quatro gigantes ingleses. Mas depois agora a gente tá meio que cambaleando, cara. Não conseguimos mais repetir aquelas atuações boas lá. Perdemos mais uma. Olha só, velho. Não tá mais dando liga, não. Receber o Mônaco em casa é pra ganhar, cara. O Mônaco é bom, mas, né? Não é tudo aquilo. 2x1. 2 de bala de novo. O de bala tá muito decisivo. Bom, chegamos aqui aos 40 jogos, né? Faltam apenas seis jogos. E a gente tá em sexto lugar com 64 pontos. Não vai dar pra ganhar o título. O Adidas All-Stars já abriu quase 30 pontos de vantagem. O Bayern de Munique, que é o segundo, já tem quase 20 pontos de vantagem sobre a gente. Mas, cara, que torcedor do Benfica não ia querer que num campeonato com todos esses times a gente ficasse na frente do Tottenham, Juventus, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester City, Nápoles, Paris Saint-Germain e pá e tal, velho. Eu acho que não é um desempenho tão ruim, não. E pro último jogo dessa Superliga Mundial. Que da hora de bala com a camisa do Benfica, velho. Já pensou ter torcedor do Benfica? Seria da hora, hein, velho. Nesse último jogo da Superliga, a gente vai enfrentar o Liverpool. E como eu tô fazendo em todos os vídeos dessa série, a gente vai jogar de verdade em vez de simular. Só pra dar aquela testada no elenco, velho. Ver como é que ficou, tá ligado? Porque a princípio não ficou tão forte, a gente acabou ali em sexto, mais ou menos. Mas aqui jogando-se, pá, fica da hora, velho. Simbora aí. Olha o Mané chegando o Liverpool bem. Oblá, que goleiro, né, cara? Olha o André Gomes, protege. Deixa no de bala. Olha o Davi Luiz, loucão. Bem ao estilo Davi Luiz lá na frente no ataque. Fazendo o quê, cara? Vai levando. Ih, olha o gol. Meu Deus, o Karius entregou e o Jonas perdeu. Vem o Salah na ponta direita. Vai entrar na área, botou atrás pro Wijnaldum. Sai o gol black. Lallana, Davi Luiz. Que lance tosco, mano. Milner vem na cobrança. Bernardo Silva tira. Tô gostando, velho, do time do Benfica aqui. A gente conseguiu criar alguma chance, chegar com perigo. O único problema é que o Liverpool é um time que marca muito em cima, cara. Então é muito difícil sair jogando, tá ligado? Bola na nossa área. O Henderson manda de cabeça. Caraca, é um gol que raramente sai no FIFA, que pelo menos comigo, contra a máquina. Que é de cabeça, principalmente longe. O Henderson tava quase fora da área, mano. Chegou voando ali, meteu no ângulo. O Liverpool 1x0 na gente. Olha o Dybala. Deu o corte. Boa bola. Vai Dybalinha, meu filho. Deixa ali atrás. André Gomes pro Pizzi. Abre o jogo aqui. Passa lá, passa lá. Bernardo Silva deixou com o André Almeida. É só citar o cruzamento. Vai pra quem chega no segundo pau. O Dybala. Gol do Benfica. Que da hora, velho. Agora funcionou a jogada. Rodou a bola de um lado pro outro. E o Dybala, que tinha começado a jogada lá do outro lado, apareceu pra finalizar de cabeça. Imagina o Dybala marcando um gol pro Benfica. Que da hora que seria. 1x1. Chega o Liverpool na área aqui de novo. Mais um gol de cabeça, mano. É brincadeira. Tá aí uma falha desse nosso elenco pelo jeito, né, cara? Toda bola que vem na área, o Liverpool consegue cabecear. Agora eles fazem 2x1. Olha o Davi Luiz lá na frente. Mandei todo mundo pro ataque. Bola no meio. Vai fazer o gol. Di Maria. Gol do Benfica. Di Maria. Botei ele agora há pouquinho no lugar do Bernardo Silva na ponta direita. E ele já recebeu uma bola boa. Bola do André Almeida. A jogada começou com o doidão do Davi Luiz, que tava lá se metendo de atacante. E o Di Maria de direita empata o jogo de novo. Vem o Henderson bola pro Chamberlain, mano do céu, velho. A zaga certamente foi o nosso ponto fraco aí. E o Liverpool no finalzinho faz 3x2. Final de partida aí, cara. Eu gostei do elenco, velho. Eu gostei. Sinceramente, talvez na zaga a gente pudesse melhorar um pouco, né? Mas, enfim. Em geral, achei bem da hora, velho. Umas combinações tipo o Dybala fazendo tabela com o Jonas. Muito, muito incrível. Tá aí o Dybala saindo de campo, né? Foi ele que marcou o primeiro gol pra gente. Então, a gente acabou mesmo em sexto lugar aí com 72 pontos. Uma campanha bastante digna, cara. Só Barcelona, United, Real Madrid e Bayern ficaram na nossa frente. O time apelando o Adidas All-Star acabou vencendo com 2 pontos de vantagem pro Bayern, né? Antes eles tinham 13 de vantagem e terminaram só com 2. Então, até que tá de boa. O Bayern foi o time que menos perdeu em toda a competição. E lá embaixo ficaram o Atlético de Madrid, Milan, Lazio, Liverpool, Porto. E o outro adversário do Benfica, o Sporting, ficou em 16º. Ou seja, cara, muito melhor o Benfica do que os seus rivais aí de Portugal aqui no Benfica dos sonhos, né? Claro. E aqui na artilharia da competição, o nosso melhor jogador foi o Dybala com 12 gols. E o mais incrível é que o Suárez aqui, o artilheiro, fez 48 gols, cara. É muito gol. O que levou a galera a criar uma teoria nos comentários que eu acho que é verdade, cara. O Suárez aqui, no caso, ele joga tanto pelo Adidas All-Star quanto pelo Barcelona. E aí o jogo, em vez de separar como se fossem dois Suárez, ele junta as estatísticas. Então, no caso, ele marcou muito mais gols aqui porque são dois Suárez somados em um só. Mesma coisa aqui nas assistências. O Suárez, de novo, maior assistente do campeonato com 16 aí, né? O nosso melhor foi o Pise com 9. E aqui no Sem Sofrer Gol, o Jogo Sem Sofrer Gol, talvez seja a mesma coisa. Porque o Neuer, se não me engano, ele também é do Adidas All-Star. Então, ele joga ali de goleiro pro Bayern também. São dois times, eles somam. E aí, 28 jogos sem sofrer gol, o que é um pouco absurdo. Por causa desse bugzinho aí de somar as estatísticas, o Suárez, é claro, foi eleito o melhor jogador da competição. E o melhor time do campeonato ficou com... E fora o Dybala, o outro artilheiro do time foi o Jonas com 10 gols. Bernardo Silva e André Gomes fizeram 7 cada um nas assistências. Foi o Pise com 9, Dybala com 7 e Garay com 2, entre outros aí, cara. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não foi o resultado dos sonhos, mas pensa bem, velho. No último episódio, se não me engano, a gente fez com o Paris Saint-Germain e a gente ficou em oitavo. Sendo que o time do Paris Saint-Germain era muito melhor. Tinha Cristiano Ronaldo, Neymar e outros. Só pra vocês terem uma ideia de quão cabuloso que tava. Então, a gente com o nosso benficão aqui, ficamos melhor que o PSG dos sonhos. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, por favor, deixe um gostei no vídeo. Ajuda demais com a divulgação do vídeo da série do canal. E a gente se vê no próximo vídeo, velho. Valeu mesmo pelo seu apoio, por assistir até o finalzinho. Tamo junto, falou!